Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Chegando com mais uma receita e já agradecendo pela presença de vocês. Sem vocês, Edna Produto não estava aqui neste canal. Então, muito grata a vocês, ok? E eu estou trazendo um desinfetante de limão, refazendo do qual já está aqui no canal. Só é vocês irem na minha playlist e vocês já encontram esse desinfetante de limão, desinfetante de limão. Refazendo a pedido de alguns comentários. Comentário de Maria Alves me perguntou se podia ser com qualquer limão. Maria, beijo minha querida, pode ser qualquer limão. Se pode fazer com as cascas, pode sim fazer com as cascas, não muda nada. Você pode fazer com a quantidade de limão. Eleonora, esse detergente caseiro, foi a senhora que fez? Foi, minha amiga. Eu que fiz. Por sinal, estou com ele aqui. Este detergente caseiro foi eu que fiz. Você pode ir lá na minha playlist que você vai encontrar esse detergente caseiro também, ok, minha amada? Beijo, beijo, beijo. Mirian Nogueira, não tenho detergente caseiro, pode ser com do mercado, pode, minha querida. Aqui, olha, eu estou com detergente minuano, azul. Estou com o da IP transparente e estou com o caseiro feito por Edna Produto. Então, pode ser qualquer um detergente. Não importa a marca, não importa a cor. Mas eu ainda, nessa receita, vou usar o mesmo que eu usei na receita anterior. O meu de limão caseiro, ok, minha amada? Beijo, querida. Eu amo vocês. Então, é agora. Agora, sendo usado o do mercado, você só não vai usar os 500ml. Você vai usar o quê? 100ml do de mercado nessa receita. Entendeu? Carla Catiane, minha querida, minha amada, é um prazer ter um comentário seu, uma dica maravilhosa, aonde ela me comentou que o aroma poderia ser de limão. Gostei da dica. Muito obrigada. Realmente, com a essência do limão, fica melhor. Então, aqui, a única coisa que eu vou acrescentar fora do anterior, essa essência de limão é essa essência de limão. Essência de limão. Vou colocar 100ml nessa receita. Porque na receita anterior, eu coloquei, até tá já rasgadinho aqui, mas eu coloquei o alto na receita anterior. Mas nessa, atendendo o pedido da nossa amiga, eu vou colocar a essência do limão, 100ml. Ok, meus amores? Deixa eu ver se tem mais. Tem que falar o nome de todas. Jani, minha querida, um beijão pra você, minha amada. Olha, aqui estou fazendo, viu, Jani, o desinfetante de limão. Estou aqui fazendo o desinfetante. E aqui também eu tenho o detergente de limão caseiro, feito por mim. Então, vai lá na minha playlist que vocês também encontram esse detergente. Mas o que eu estou fazendo hoje é desinfetante, viu, Jani? Beijo, querida. E esse desinfetante, ele não vai barra de sabão. Ele só vai detergente, não é sabão. O que foi sabão, a barra de sabão, foi o detergente. Mas o desinfetante só vai o detergente. Ok, minhas amadas? E agora vamos lá, receita? Para adiantar o vídeo, pra não ficar longo, aqui eu tenho os seis limões. Tenho os seis limões. Mas estes seis limões é preferência minha, pra eu fazer um desinfetante bem, bem concentrado. Mas se for a preferência de vocês, vocês podem fazer com um, vocês podem fazer com dois, você pode fazer com três. Pode fazer com limão siciliano, pode fazer com limão rosa, pode fazer com limão que você tiver. A preferência é sua. Agora eu estou usando o siciliano, porque é o que eu tenho. E estou usando o seis, porque eu gosto do desinfetante bem concentrado. Ok, meus amores? Aqui colocando no liquidificador o limão. Colocando. 500 ml de água, temperatura ambiente, para quê? Para bater o nosso limão. Pegando uma bacia. E coando. Cor do limão. 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 500 ml de água, temperatura ambiente, que formou o que? Um litro, um litro de água. Já está cheirando, meus amores! E ao pedido aí da nossa amiga, né? Vou colocar o aroma de limão, a essência, vai ficar maravilhoso. Eu espero que vocês gostem e façam o seu comentário. É com o maior prazer que eu atendo os comentários de vocês. Coando novamente. Pra não ficar nenhum bagaço. Tchau. 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 Mexendo. Mexendo. Essas 600 ml de água, coloco em um litro de água que já está com o limão batido. Mexendo devagar, porque ele dá uma espuma, mas é normal. Mexendo. 600 ml de água com duas colheres de bicarbonato e 100 ml de vinagre com álcool. Vindo agora, acrescentando o detergente caseiro. Estou usando o caseiro, feito por Edna Produto. Está aí na minha playlist, isso eu sei lá, conferir. Olha a consistência do detergente que Edna Produto faz. Muito bom. Dá muito brilho nas panelas. Como o vídeo anterior já fala a função disso tudo aqui que eu usei, então você já sabe, né, que o bicarbonato ajuda na limpeza. O vinagre, também antibacteriano. O limão, bactericida. Então, tem um desinfetante aqui especial. Muito cheiroso, muito cheiroso, muito bem feito, com muito carinho, que tudo que eu faço, eu faço com carinho e com amor. Agora, venho com o 100 ml da essência de limão. Estou acrescentando nessa receita a essência de limão na que está no canal anterior, foi com a Uau. Mas aqui eu estou botando a essência do limão. Lavando aqui, porque não pode perder nada. Cheiroso, meus amores. Estão cheiroso esse desinfetante. Está lindo. Esse detergente que eu estou usando nesse desinfetante está na playlist. Vocês visitem, que vocês vão ver esse detergente e esse desinfetante na minha playlist. Tudo feito por Edna Produto. Eu coloquei o vinagre e a essência. O vinagre já é de álcool. Mas, para que o nosso desinfetante fique mais conservado, ainda vou acrescentar o 100 ml de álcool. O álcool, estou usando 70 ml de álcool. Pronto, meus amores. Aqui está o desinfetante, do qual vocês fizeram o comentário que podia usá-lo e que não podia. Então, está aí o desinfetante. Espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho. Muito obrigado pelos seus comentários. Eu amei. E vocês tiverem mais dicas, mais comentários, pode fazer. Eu estou aqui para responder todos os comentários de vocês. Se eu não responder logo, é porque o tempo não dá. Mas, tenha certeza que eu vou atender todos os comentários de vocês. Ok, meus amores? Se gostarem, se inscreva, coloque o seu joinha, comente, ative o sininho para que vocês possam receber os meus vídeos. Ok, meus amores? Compartilhe com seus amigos, sua família. E aqui está o nosso desinfetante pronto. Tirando aqui para estar a água. Pronto, meus amores. Aqui, encerrando, enchendo as bombinhas. Ok, meus amores? Aqui, enchendo minhas bombinhas. Com o meu desinfetante delicioso e cheiroso. Ok, meus amores? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, Brasil. Esse Brasil lindo, querido, que eu amo. Amo, Brasil. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura